em 54747. Boa tarde Marli, bem-vinda. Boa tarde Mauro, tudo bem com você? Tudo dominadíssimo, só alegria, tão gostosas as nossas tardes aqui com esses bate-papos, a gente poder passar essas informações para vocês, vocês viram quantos assuntos numa tarde, mas agora eu quero que você explica para a gente Marli, o que que é essa psicologia positiva, para as pessoas em casa entenderem também. Vamos lá Mauro, a psicologia positiva ela data de 1970 nos Estados Unidos, ela foi criada por Martin Seligman, Martin Seligman é um intelectual, professor universitário da Pensilvânia e também psicólogo, ele começou a questionar por que que a psicologia sendo uma ciência tão importante era tão focada nas doenças mentais e nos transtornos, sem olhar para si e descobrir o quanto nós podemos florescer e produzir autocura. Então Martin Seligman reuniu um grupo de intelectuais, desenvolveu estudos, pesquisas científicas e ele é considerado o pai da psicologia positiva. Mas assim, e o que que é felicidade para a psicologia positiva então? Porque todo mundo fala para pensar positivo tem que estar feliz, como que é essa junção dos dois ali, como que é trabalhar isso Marli? Vou explicar para você de uma forma mais simplificada, tá? Em 1998 Martin Seligman se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia. Ali ele conseguiu tornar a psicologia positiva aplicável. Então o que é a psicologia positiva? É a ciência da felicidade e do bem-estar. Como que a gente aplica isso? Ele criou uma teoria chamada teoria do PERMA. Dentro da teoria do PERMA, Mauro, estão cinco elementos bem importantes. Eles são emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, propósito e realizações. Para que você entenda como isso se torna aplicável, eu vou te explicar um pouquinho de cada uma delas, tá? Por exemplo, emoções positivas. Nós temos a condição de produzir dopamina e oxitocina, que são os hormônios da felicidade. De que forma? Abraçando, estando perto das pessoas que a gente ama, quando nós temos sentimentos de gratidão, de paz, durante o abraço, nós produzimos esses hormônios da felicidade. O engajamento é uma forma da gente também falar, de colocar em prática, aplicar a psicologia positiva. Quando nós estamos engajados com os nossos propósitos. Ah, eu quero fazer uma viagem no final do ano, quero ir conhecer a Europa. O engajamento faz você trabalhar mais, porém com felicidade. Por quê? Porque você tem um objetivo para alcançar. Relacionamentos positivos. Hoje está muito comum a gente falar sobre relacionamento tóxico. Lá em 1970, 1998, Martin Seligman já previa isso, já falava-se sobre isso. Nós precisamos estar entre meio às pessoas que nos fazem bem, pessoas que nos trazem alegria, ambientes confortáveis a nós, com pessoas que nos amam e nos livrar tanto dos relacionamentos afetivos, tóxicos, né? Como também das amizades tóxicas. Que atrapalham também a convivência ali também, né? E às vezes a gente acaba não percebendo isso, esses relacionamentos. Às vezes quem está do lado comenta, fala, mas é importante ficar atento a esses sinais também, né Marli? Verdade. Depois vem o quarto, que é o propósito. O propósito, Mauro, eu acho que é o mais importante, porque nele também está junto a espiritualidade. As pesquisas mostram que pessoas que têm uma fé, desenvolvem uma fé, elas têm até mais facilidade de ser resilientes a doenças, por exemplo, como o câncer. Então, o propósito é muito importante. O propósito de vida, qual é o seu propósito de vida? Por que você acorda cedo, né? Qual é o meu propósito? Será que é formar um filho? Será que é fazer uma faculdade? Então, o propósito é muito importante para nos mover. E o último é as realizações. De que forma eu vou realizar tudo isso? A realização, se eu tivesse que falar uma palavra para você sobre realizações, eu falava, eu ia dizer para você assim, nós precisamos ter um compromisso. Quando nós queremos alguma coisa, quando nós buscamos algumas coisas para realizar, para conquistar, nós temos que ter um planejamento para poder ter elas efetivamente acontecendo na nossa vida, para que isso seja gradativo e produtivo. Mas, assim, Marlene, e quais que são as técnicas terapeutas, assim, mais conhecidas para a psicologia positiva? O que trabalhar? Quais técnicas usar aí? Dentro da psicologia positiva, nos consultórios, nós, terapeutas, a gente fortalece os cinco elementos, que é a sabedoria, a humanidade, coragem, temperança e transcendência. E a transcendência, ela é muito importante, Mauro, porque o significado dela, em se tratando de filosofia, significa ir além. Então, Martin Seligman, quando ele criou a psicologia positiva, ele estava dizendo para nós, existe algo muito grande dentro de nós e nós podemos transcender nisso. Então, a psicologia positiva, ela leva você a olhar para os seus pontos positivos. Porque nós temos, por exemplo, uma pessoa que é desligada de uma empresa. Mas, automaticamente, ela é tomada por uma tristeza e ela não consegue olhar para o horizonte. Usando a psicologia positiva e o autoconhecimento, ela vai olhar para si e vai descobrir as coisas lindas que tem dentro dela e as qualidades que tem dentro dela. Que, por um momento, naquela empresa, o ciclo dela se encerrou, mas que tem muitas portas aguardando para que ela continue a sua história. Tá. A gente está até vendo as virtudes ali, que é sabedoria, humanidade, coragem, temperança e transcendência. Mas o que a gente pode definir, então, ali como uma vida boa? O que seria isso? O que está ligado à psicologia positiva? Aí é que, aí chega o ponto culminante da história. Felicidade, Mauro, não é um ponto. Não é uma linha reta. Ninguém consegue ser feliz em linha reta. Para a psicologia positiva, a felicidade, ela é o equilíbrio entre sentimentos positivos e o propósito. Os sentimentos positivos fazem que você não olhe só para o lado ruim da vida. As percas, as separações, as despedidas. Mas o propósito de vida é o que te mantém vivo, independente daquilo pelo que você passou. Por exemplo, muitas esposas perdem os seus esposos. Vamos olhar para o quê? Para os filhos, que nós ainda temos que casar, os netos que tem para nascer. Então, a psicologia positiva, ela é muito importante... Enxergar à frente. Para que você possa enxergar além daquele obstáculo, daquele momento triste que você está passando. E com isso, ganhar resiliência. Porque problemas todos nós vamos enfrentar, né, Mauro? Com certeza, né? Então, é isso, é você ter o objetivo e olhar do além do que aconteceu. Às vezes, algumas pessoas esquecem de agradecer. Só o fato de você estar acordado, acordar de manhã, você tem que agradecer o dia. Mas, assim, e qual que é a relação, então, assim, da autoestima e ansiedade para a psicologia positiva? Como trabalhar isso? Porque, às vezes, a ansiedade atrapalha um pouquinho, a autoestima que falta ali. Como trabalhar isso? A gente começa pegando a baixa autoestima. Fazendo com que o consultante se autoconheça e descubra nele os seus pontos fortes. Porque o que acontece quando a gente tem baixa autoestima? Nós não conseguimos olhar para as nossas qualidades. Nós só conseguimos olhar para os nossos defeitos. Através do autoconhecimento, nós descobrimos dentro de nós as qualidades que temos. Isso nos fortalece, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho. Tem um projeto a ser apresentado. Às vezes, você tem ótimas ideias. Porém, você tem a sua autoestima baixa. O que acontece? Muitas vezes, você não consegue apresentar esse projeto. Quando a gente trabalha a autoestima, a gente faz você florescer e descobrir as suas qualidades. E, principalmente, Mauro, perceber que as qualidades que eu tenho, elas faltam em você. Então, uma complementa a outra. Então, você também tem a sua importância. Que é um trabalho ali de equipe também, né? Você fazer parte da equipe. Porque você se sentindo parte da equipe ali no trabalho também. Você perde esse medo de você falar para as suas ideias e tal. Mas isso também pode ser alguma coisa que aconteceu no passado de você ter esse medo de chegar e expor. Por isso que dentro da terapia, Mauro, dificilmente um terapeuta trabalha apenas com uma técnica. Eu, por exemplo, trabalho com a psicologia positiva, trabalho com a PNL e a ressignificação. A PNL é a ciência do comportamento. Então, nós temos que trabalhar ali as crenças limitantes. Porque, muitas vezes, a pessoa trava por causa das suas crenças limitantes. Então, a gente leva ela a voltar naquele lugar onde, talvez, lá na sua infância, ela ouviu dos seus pais. Você não pode, você não consegue. Ou lá na escola, os educadores disseram para essa criança, você é burra, você tem dificuldade de aprender. Principalmente a geração passada. Hoje não. Hoje nós temos educadores mais preparados. Mas a geração de 40, geração de 50, passou muito. Ouvia muito isso. Ouvia muito isso. Então, a gente precisa ressignificar. Para que você tenha um encontro com a sua verdadeira identidade. E descobrir o seu propósito. Mas existem ainda alguns mitos com base na psicologia positiva. O que seriam esses mitos? O que as pessoas ainda não acreditam ali? Que medo é esse? Eu acho que o principal mito sobre a psicologia positiva, Mauro, é achar que a psicologia positiva tem a ver com pensamento positivo apenas. E não é. Porque, às vezes, a gente diz assim, ah, é só pensar positivo que tudo vai dar certo. Não. É pensar positivo, ter atitudes positivas. Novos lugares, novas pessoas, novos pensamentos. Deixando para trás tudo aquilo que te traz tristeza e todas as pessoas que não acreditam em você. Tem muitas pessoas maravilhosas esperando para te conhecer. É, e você tem que tomar uma atitude. Você tem que sair de casa, você tem que interagir, você tem que conversar. Como ela falou, pensar positivo, mas sair, interagir, fazer o negócio acontecer. Não ficar só pensando, ah, vai dar certo, vai dar certo. Sentado? Não, né? Exatamente. Gente, nós temos que ser atuantes. E, principalmente, Mauro, toda mudança, ela é de dentro para fora. Você, em primeiro lugar, tem que olhar para você, acreditar em você e estar disponível, disposto para essas novas mudanças. Porque você precisa fazer essa escolha. Eu vou conhecer pessoas novas, eu vou dar o primeiro passo e vou estar entre grupos novos, para ter novas ideias. Uma coisa que traz, junto com a psicologia positiva, que eu acho muito lindo, Mauro, que é o que me encanta, é a questão do florescer. Todos nós podemos florescer. É, tá vendo, gente, a importância, é, aí também, de fazer novas amizades, manter os amigos, que é muito importante. Mas fazer novas amizades, sair. Bom, papo tá bom, mas eu preciso ir pra casa, né? Mas eu vou deixar o Instagram ali da Marli, tá ali na telinha, ó. Vai lá, interage com ela também, vê os assuntos que ela tá falando lá. De repente, vocês querem ver os outros assuntos aqui no nosso Ver Mais também. Pode falar com ela, que a gente vai convidar ela novamente aqui, porque se deixar, a gente vai ficar a tarde toda. Mas não dá tempo, né, Marli? Obrigada.